Música O Cungantina Ruanulona, comunidade de Sukuwaimori, no Fatoleia, continua a enfrentar o problema de estrada. Comunidade de Sukuwaimori sente triste, tambatina Ruanulona, Timor-Leste, restaura na independência, mas berraçou dificuldade ou emba infraestrutura básica, liu-liu estrada na be dificulta tebas, movimento e atempo udã. Amo no dar comunidade de Sukuwaimori, amo triste, tambatina Ruanulona, amo acesso, estrada surtena, ame pontecer na cidade, amo triste, amo renta, ame população de Sukuwaimori, amo acesso ao mercado. Atalhe, serem produtos, amos estrada lá de aqui. Tambah Husi Kumpainia Husi Rubik, Ốuri k puedas 2014, quando a government مализou a própria capacidade, no trauma você처 em Fatnia da um produzione, Contra informações de Raululona, ame população e ofertempo, This é um Faululona, é o Faululana. É um Faululana, é o Faululana. Amo no São Paulo, é a empresa de Sukuwaimori, aí é o Faulana da com meeting. É um Rsou atentosel 출ais Mauritaines, em termos governamental. Neste domínio, a puro de transgressora heim pencilamos, Delegado Aldeia Lulei, Suzeireba Governo, Ator de Auluc Ponte, não é facilita o movimento, a comunidade Nian e o Tempo Udan, também o suco Wai Mori e a Mota Lima, não é ameaça a comunidade, mas é o movimento e o Tempo Udan. Estrada é a comunidade, a comunidade Nian e o Tempo Udan. Estrada é a comunidade Nian e o Tempo Udan.